Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais Marte linda com tricolinho. Olha que lindo, meus amores! Esse aqui é um rosinha bebê, ó, tá vendo? Tem os risquinhos suaves, assim, branco, tá? Não sei se dá pra vocês verem direitinho, ó. É branco o que tem. Bem lindo, né? E eu vou fazer uma arte agora pra vender. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Então, ficou assim, meus amores. Muito linda, né, meus amores? Olha que delicadeza. Olha o luxo dessa tiara, meus amores. Olha o luxo. E super delicado, né? Então, pérola 18 milímetros. Vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu ensino a fazer os pestilos, tá bom? Isso aqui é feltro, marabu. Eu compro a tira por um metro e meio e pago cerca de cinco reais, tá? E a gente só usa pequenos pedaços, né, pras artes. Então, ele dura bastante. E vai ficar na descrição do vídeo também o vídeo que eu ensino a fazer essa tiara, que é barata, linda, delicada e super fácil de fazer. Barato e fácil de fazer. Tá, meus amores? Eu gastei cerca de quatro reais e cinquenta centavos, tá? Então, eu vendo isso, multiplico quatro e cinquenta vezes três, treze e cinquenta. Então, eu vendo, no mínimo, quatorze reais essa peça, tá? No mínimo, quatorze, quinze reais. Geralmente, eu gosto de arredondar, então, eu já arredondo pra quinze. Então, vendo por quinze e aí, se a pessoa levar mais peças, eu dou um descontinho, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me sigam no Instagram, viu? Vão lá, me sigam no Instagram. Fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo!